E aí, gente, vocês estão jóia? Oi, pessoal, beleza? Então, gente, no nosso vídeo anterior, nós falamos sobre como foi o nosso depois, como foi depois que nós viemos aqui para João Pessoa. No vídeo de hoje, nós vamos falar como que foi antes, como foi antes da nossa vinda para cá, como que foi o nosso planejamento. Mas antes da gente começar a contar para vocês um pouquinho sobre isso, você já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor, deixe seu like e compartilhe que com isso você nos ajuda muito. Bom, gente, entre a nossa decisão de nos mudarmos aqui para João Pessoa e, de fato, nos mudarmos para cá, foram menos de dois meses, né? A gente já vinha alimentando essa vontade de vir para cá, essa vontade de ter essa mudança de vida. Mas, de fato, a decisão em si e a mudança, tudo ocorreu em menos de dois meses. E a primeira coisa que a gente definiu fazer, assim que a gente decidiu que, de fato, viríamos para cá, foi escolher quando, né? Quando nós vamos fazer essa mudança. E aí decidimos que seria que, no dia 4 de setembro, a gente já gostaria de estar aqui em João Pessoa. E é a partir daí que começou essa nossa jornada de mudança para cá. Bom, o segundo passo foi decidir se nós traríamos todos os móveis para cá ou se venderíamos tudo e compraríamos aqui. Nós fizemos um levantamento de frete, de transporte, e também vendendo tudo lá e comprando tudo novo aqui. E a gente acabou percebendo que a gente tinha uma desvantagem, porque lá em Minas Gerais é 110 volts e aqui na Paraíba é 220. Então, os eletrônicos e os eletrodomésticos nós não conseguiríamos aproveitar. Ou então nós teríamos que usar... Transformador. Transformador, né? Só que encarece a conta. Então, acabamos que... Fazendo ali o levantamento, a gente acabou achando, né? Mais rentável vender tudo lá para comprar tudo 220 volts aqui. Porque senão a gente ia vender... Ia trazer só mesa, sofá e cama. Ia ficar muito caro o frete, não ia compensar. E aí a gente optou por vender todas as coisas, a gente acabou vendendo por esses sites tradicionais mesmo, né? OLX, Facebook, né? Exatamente. Nós vendemos praticamente tudo, né? Num prazo curto. Esse foi um problema nosso, né? De tentar vender rápido, porque como a gente queria despachar logo, a gente acabava cedendo alguns descontos, né? Sim. Porque a gente perdeu uma certa quantia em relação à pressa para vender. Para vender. E acabou que a gente também não conseguiu vender todas, assim. Vendemos praticamente tudo, mas uma coisinha ou outra a gente acabou não conseguindo vender. E a gente acabou doando para alguns parentes, né? Repassando essas coisinhas que ficaram. porque realmente a gente já não tinha mais tempo, né? Para poder vender. A gente decidiu começar a vender as coisas que não eram essenciais dentro da nossa casa, porque assim a gente poderia continuar morando mesmo com a gente vendendo esses itens, né? E aí a gente foi deixando por último itens como cama, geladeira, enfim, alguns itens assim que eram mais essenciais, né? Sim, às vezes apareciam compradores já querendo comprar e a gente falava, olha, a geladeira eu posso reservar para você. Como que foi o caso da geladeira. Mas no caso da cama, tinha uma pessoa que pediu para reservar e depois ela deu para trás e aí a gente teve que sair correndo arrumar algum comprador para a cama. É, então esse é o problema de fazer na pressa igual a gente fez, né? Como a gente fez tudo isso em menos de dois meses, a gente não teve um tempo maior para poder fazer esse planejamento. Então isso deu certo no final, mas foi um problema porque a gente perdeu dinheiro nisso daí, né? E algumas coisas a gente acabou não conseguindo trazer. É, um conselho é, por exemplo, para quem tem família, né? Na cidade onde está, é tentar mudar para ficar junto com a família numa casa e deixa já vendendo os móveis no outro apartamento. Para não ter, é... Ficar pensando, ah, eu não posso vender agora isso porque eu tenho a geladeira que está cheia. Eu vou ficar sem geladeira. É, exatamente. Então, assim, se surgir uma oportunidade, eu quero comprar, a pessoa vai lá porque geralmente a pessoa quer comprar num dia, né? Se você ficar falando, ah, só mês que vem, só daqui a 15 dias a pessoa, ela é imediatista. Logo depois, né, da gente decidir que iria vender tudo, a gente começou a pesquisar um flat para ficar durante um mês, né? Para conhecer melhor a cidade. Nós tivemos dificuldade para... Porque, na verdade, nós queríamos alugar a três meses, a seis meses, para conhecer melhor a cidade, só que a gente estava tendo dificuldade de achar nesse período e quando achávamos era caro, né? Porque já estava entrando ali na outra temporada. Então, nós acabamos alugando um mês. Nós pesquisamos pelo site Airbnb, Booking, só que o Airbnb a gente encontrou numa faixa de valor bem melhor. Com alguns corretores também, né? Sim, a gente chegou a pesquisar com alguns corretores, mas a gente acabou escolhendo pelo site Airbnb que saiam num preço melhor para a gente. O próximo passo foi traçar a nossa rota. de Belo Horizonte a João Pessoa são 2.100 quilômetros. A gente pré-definiu que nós não iríamos dirigir mais que sete horas, oito horas por dia. Então, ali dava algo em torno de 700 a 800 quilômetros por dia. Para não se tornar uma viagem cansativa e nem perigosa, né? Sim, a gente não tinha pressa, né? A gente não estava com pressa para poder chegar. A gente optou por fazer essa viagem devagar. Até porque, como a gente já contou para vocês também, a gente estava viajando com dois cachorrinhos, né? Então, a gente definiu que a gente pararia a cada quatro horas. Baseado nisso, o Diego começou a traçar a nossa rota. Sim, sim. A primeira parada era para tomar um café, um segundo café da manhã ou um almoço já, né? E a segunda parada era para já se hospedar no hotel. A primeira parada, a gente tentava parar numa cidade mais movimentada, né? Para não parar nesses restaurantes de estrada, que às vezes pode ser perigoso. Aí, às vezes, a gente entrava um pouquinho dentro da cidade, tomava um café, esticava a perna, né? Passeava com os cachorros e depois nós fazíamos em direção à segunda parada que já era em direção ao hotel. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o mapa, o Google Mapas, fomos visualizando pela BR quais cidades mais interessantes para a gente parar. A gente clicava na cidade e já na rota já dava o tempo, né? E também a quilometragem. Então, a gente estimava ali o tempo, ó, essa cidade deu nove horas, então vamos tentar uma cidade mais perto para conseguir casar com o tempo que a gente estava planejando. E uma outra coisa que a gente fez também, gente, foi conversar com pessoas que têm o hábito de pegar a estrada. Como era uma viagem muito longa, que nem eu, nem o Diego nunca havíamos feito, a gente ficou um pouco preocupado com isso também. Então, a gente procurou pessoas do nosso convívio que tenham hábito, mais hábito, né? De pegar a estrada, pessoas que rodam sempre pelas estradas, sempre não, mas que já rodaram com frequência ou há pouco tempo pelas estradas que a gente passaria. E pegamos dicas com essas pessoas também, né? Que foram dicas valiosas em relação à questão de onde parar, que é o que a gente está falando aqui para vocês também. em relação da gente ter sempre o carro abastecido, em relação a gente não pegar estradas, dependendo do local, à noite, mas isso a gente já não ia fazer em nenhuma localidade mesmo, né? A gente procurou conversar com essas pessoas para saber também como que estavam a questão das estradas mesmo, das condições das estradas, né? E isso foi muito legal, nos ajudou bastante, nos deixou mais seguros também. Sim, é por mais que o tanque estivesse ali além da metade, a gente, na primeira parada, a gente completava, entendeu? Toda parada, a gente completava o tanque. Não esperava, ah, está cheio, dá para adicionar um pouco mais. Não, a gente sempre deixava o tanque ao máximo possível cheio para numa eventualidade, né? Às vezes a gente pesquisava um posto pelo mapa, igual tinha um posto que a gente pesquisava e quando a gente olhava já não estava mais ativo. Então, corre o risco. Então, é sempre interessante, sempre, parar um posto. Se você não tem a segurança da próxima localidade, é melhor, por mais que, às vezes, esteja um pouco mais caro, mas é melhor encher o tanque. Pela sua segurança, né? Da sua família. E foi isso que nos salvou, como a gente disse no nosso primeiro vídeo, quem não assistiu, depois dá uma olhada nesse vídeo, a gente passou por um perrengue que se a gente não tivesse com o tanque cheio, a gente teria passado um aperto muito grande na estrada. É, nós sempre, né, tentávamos parar impostos com bandeira conhecida, né, nacionalmente. A gente não parava o imposto com bandeira conhecida só da região porque é risco, né, a gente não sabe a procedência, às vezes estava muito barato, mas é um risco que se corre. A desconfiança do mineiro, né, gente? E em relação a essa rota, uma questão que o Diego fez também foi ir fazendo, marcando os pontinhos pelo Google Maps mesmo, lá no Google você consegue ir adicionando paradas, adicionando paradas, e aí com isso, no final, a gente teve a nossa rota pronta. Bom, logo depois que a gente estava com a rota definida, todos esses espaços anteriores já tinham sido feitos, a gente foi para a escolha dos hotéis. A gente quis reservar os hotéis com antecedências por dois motivos. O primeiro seria para nos forçar de fato a parar naquela determinada cidade para a gente não correr o risco da tentação, né, de, ah, está da tranquila, vamos seguir mais um pouquinho, vamos continuar, então para a gente realmente se forçar a parar cedo e não continuar e também porque como a gente estava com os nossos dois cachorrinhos, a gente ficou com bastante receio de chegar em uma determinada localidade que a gente definiu e chegando lá a gente não encontrar um hotel com disponibilidade que aceitasse pets, né, então, por isso a gente resolveu reservar com antecedência. A gente começou a nossa pesquisa por esses sites tradicionais de busca mesmo, de reserva de hotéis, Trivago, o Booking, né, e hotéis.com, enfim, esses tradicionais mesmo, é, nós reservamos, acho que, acho que os dois, se não me engano, acho que foi só um que não foi pelo Booking, mas a gente reservou nesses sites que eu citei mesmo, é, a nossa busca foi basicamente se o hotel aceitava pets, se sim, a gente já avaliava, né, a questão de preços, se estava condizente com o que a gente estava disposto a pagar e aí a gente fazia reserva. Isso foi um passo muito importante porque a gente teve, inclusive, que mudar o destino da nossa rota porque uma das cidades que a gente iria parar, a gente não conseguiu achar por esses sites de busca um hotel que aceitasse pets dentro dessa cidade. Então, em função disso, a gente teve que mudar a nossa rota previamente. Então, imagina, se a gente não tivesse reservado, né, com antecedência, a gente ia chegar lá e ter que dar com a cara na porta, né, e sair em busca de um outro hotel. Então, foi muito legal a gente ter feito isso antes que evitou qualquer tipo de problema em relação a isso. Bom, um outro passo importante nosso foi a troca do carro, né. A gente tinha um hatch pequeno e a partir do momento que nós decidimos que não iríamos trazer os móveis, a gente, né, decidiu trazer as roupas e alguns objetos dentro do carro. Maior quantidade de coisas possíveis que coubessem dentro do carro, né. Sim, só que o carro que nós tínhamos não caberia muita coisa, então, nós decidimos trocar por um sedã. Inclusive, a gente até recomenda ao Versa, né, a gente gostou muito de dirigir ele na estrada. É um carro que tem um espaço bem amplo, né, muito confortável, isolamento acústico, ali, sensacional. e, assim, só que a gente pesquisou bastante, né, eu já tinha um certo conhecimento sobre o Versa, então, a gente não aconselha isso pra quem não tem muito conhecimento sobre carros a trocar próximo da viagem, porque tem gente que não adapta com o carro, então, é perigoso, né. Então, assim, se for pra viajar, olhe já o tamanho do bagageiro, se compensa levar, né, de avião algumas coisas, tem algumas pessoas que compram aquele bagageiro e colocam por cima do carro também, né. Também, né, porque a troca do carro pra uma viagem longa é, assim, é um pouco arriscado, né, porque às vezes você não conhece o carro direito, né, inclusive, assim que a gente comprou, a gente fez a manutenção, né, tudo que, a gente confiou no mecânico, tudo que falou, que a gente falou da viagem longa e tudo que falou, precisa trocar, a gente não duvidava, porque, era melhor não pagar pra ver, né. risco, assim, então, né, a gente fez uma manutenção completa, né, uma revisão completa no carro, porque a gente tinha acabado de comprar o carro. Sim. Bom, depois da manutenção feita, tudo isso que a gente já tinha feito, já não tinha mais o que fazer, era colocar as coisas no carro e viajar, mais ou menos, por quê? Eu e o Diego decidimos também, além disso, comprar lanchinhos, água, a gente quis abastecer o carro, pra gente poder fazer essa viagem de forma mais tranquila possível, pra gente não precisar ficar parando toda hora, querer beliscar uma coisinha ou outra, a gente foi, antes então, no supermercado, na noite anterior, a gente foi no supermercado, aí compramos, só porcaria, mas aí compramos chips, biscoito, chocolate, água, água de coco, suco, e aí, a gente tem uma bolsinha térmica e colocamos tudo dentro dessa bolsinha, pra gente poder viajar, e aí a gente ia nas paradas também, passando em padaria, essas coisas, e a gente colocava esses lanchinhos dentro do carro, fez toda a diferença, porque, acaba que assim, é uma viagem muito longa, acaba que no tédio e na ansiedade você quer comer mesmo, e aí a gente não precisava ficar parando com frequência, pra poder, pra poder se alimentar, né? Gente, e por fim, a gente queria dar uma dica bônus agora pra vocês, que foi o que? Como que a gente fez pra embalar as nossas coisas e trazer pra cá, pra colocar tudo dentro do carro, e chegar aqui e achar tudo de forma mais fácil? A gente, a gente não, a gente tinha uma mala só, e a gente optou por não comprar mais, dentro dessa mala, a gente colocou todas as roupas que a gente usaria nos quatro dias de viagem, né? A gente colocou casaquinhos, porque se esfriasse um pouco mais, enfim, fomos colocando essas coisas, e as demais roupas e nossos demais objetos pessoais todos que iam dentro do carro, o que a gente fez? Com as roupas, a gente usou saco de lixo mesmo, porque aqueles sacos bem grandes, e a gente etiquetou, né? Então, cada saco, por exemplo, tinha lá, calças Camila, blusas e não sei o que, Camila, calças Diego. Dessa forma, facilitou muito quando a gente chegou, pra gente poder desempatotar as roupas, e a gente fez isso também com as demais coisas. O que veio dentro de caixa, a gente também colocou uma etiqueta falando o que que era, por exemplo, objetos de cozinha, utensílios de cozinha, enfim, essa dica vale não só pra você que vai mudar de estado, como a gente fez, mas pra você que vai mudar de uma casa pra outra também, porque facilita bastante na hora de desempatotar tudo, né? Sim, às vezes só colocar em caixas, o volume da caixa não fica totalmente preenchido, só que o volume da caixa, a dimensão da caixa preenche todo o carro, então, às vezes compensa mais colocar os objetos soltos, presos, dentro do carro, soltos, do que ficar colocando dentro de caixa, porque acaba perdendo espaço, exatamente, coloca num saco e coloca ali no porta-malas. Etiqueta direitinho o que que é, que na hora que você precisar achar vai ser muito mais fácil. Sim, e igual a Camila disse, na mala só o que nós usaríamos durante a viagem. Sim, e aí quando a gente parava nos hotéis era só tirar a mala e pronto. Isso, a gente tirava, descia com a mala, e a gente usava só o que estava dentro da mala. Exatamente. Bom, gente, então é isso, esse foi o nosso vídeo contando um pouquinho como foi o nosso planejamento para poder vir para João Pessoa. A gente espera que vocês gostem, se vocês gostarem, por favor, deixe o like aí para a gente, se inscreva no canal e compartilhe nosso vídeo com seus amigos, com pessoas que vocês sabem que vão fazer, vai fazer essa mudança aí também, tá bom? É isso, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri